Música Muito boa noite, vamos lá. Boa noite. Bom, às vezes a gente fala o shiur sobre alguma coisa nova, talvez, não é uma coisa que, algum tipo de uma mitzvah que a gente não percebia, alguma coisa. No shiur de hoje, eu queria falar sobre uma ideia que não é para acrescentar uma mitzvah nova, ou tirar uma verá, ou alguma coisa, algum andamento que a gente não conheça. É uma atitude sobre o que a gente, provavelmente, sobre os atos que a gente já faz, e essa forma de agir traz uma diferença bomba mesmo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer para vocês, e ver se vocês concordam comigo. Here we go. Olha que interessante. A maior construção do mundo, não em metros quadrados, obviamente, porque tiveram outras obras, se a gente procurar na história do mundo, obras muito grandes. Mas uma das maiores construções do mundo, até uma coisa curiosa, estava pensando, quando estava preparando o shiur, uma das obras públicas que terminou muito rápido. A gente, obra pública, enrola, não dá certo. É uma obra pública, pessoal, que terminou, começou e terminou rápido. E, como nossos sábios falam para a gente, mesmo esteticamente, não estou falando de espiritualmente, esteticamente, inclusive, essa é uma obra que está escrito que é a obra mais linda do mundo. Quer dizer, se eu passar em uma loja de decoração, se eu passar em uma loja de construção, você pode falar, aqui é uma coisa física, lá é uma coisa espiritual, que a gente está se referindo aqui ao mishkanah, ao tabernáculo. Mas estou falando que mesmo esteticamente, mesmo em matéria de decoração, mesmo em matéria de arquitetura, tudo isso, engenharia, foi uma obra que está escrito que é a obra mais linda. Tudo comparado com aquilo é pouco. Às vezes a pessoa fala, puxa, eu fui num hotel lindo tal dia. Fala, meu amigo, quando você for no hotel que eu fui, todos os outros se tornam fichinha, por exemplo. Não fui para nenhum hotel assim, não se preocupe. Mas a ideia que tem relação ao mishkanah, ao tabernáculo, é a mesma coisa. Está escrito que tudo é lindo. Quando alguém vê o mishkanah, fala, olha, Rabibi, todo o resto é fichinha, conforme a beleza, a finura que tinha no mishkanah. Agora, olha que interessante, pessoal, como que o mishkanah foi construído, de onde que tinham verbas para construir, um lugar que tinha ouro maciço, dentre outros. Então, está escrito na Toráquia do Shá como o mishkanah foi construído, através doação do povo. Fizeram lá doação. Só que no cartão do Diner, que tinha doação, eles falaram, olha, eu quero doar. Mas, espera aí, para você poder doar para o mishkanah, você tem algumas opções de doação. Hoje é bronze, platino, ouro, daí por diante. Antigamente, não. Na época do mishkanah, como que era a doação? Está escrito na Torá, eu não vou ler, tem quatro versos, eu vou ler um pedaço de um. Está escrito Zahav, Kesev, Nehoche, ouro, prata, bronze. E tinha lá, Tejel e Targamanah, outros tecidos. Você quer dar, pode dar linho, pode dar lã. Tem materiais de tecidos. Ou seja, alguém que queria doar para o mishkanah, ele tinha que fazer um xizinho no item que ele quer doar. Se ele quisesse doar uma coisa não necessária, falar, Habibi, essas são as opções de doação. Você pode aceitar algumas da cartela. Tem quatro psukime inteiros na Torá, pessoal, olhem que curioso, que definem para a gente quais materiais podem ser doados para o mishkanah. Até que é muito curioso que o último verso, que fala para a gente o que pode ser doado para o mishkanah, termina o seguinte, Avneshoam veavnemiluim. Os últimos dois quadradinhos de doação do mishkanah eram as pedras preciosas, que eram usadas ou no peitoral do Kohen Gadol, ou no ombro do Kohen Gadol, que ele carregava algumas pedras preciosas com o nome das doze tribos. Agora, o Orachai Makadosh falou o seguinte, olha, não estou entendendo o truque de marketing aqui dos psukim dos versos. Começa me falando doa, ouro, prata e bronze. Então está em uma ordem de mais caro para o mais barato. Aí fala, vai, tecido, tem uma hora que talvez até fale mercadoria devolvida, cheque de terceiros. E a última coisa que chega, pessoal, os últimos dois itens que constam no pasuk, depois de quatro psukim, para fechar, diz a Torá, pedras preciosas para o peitoral ou para o ombro do Kohen Gadol. Pergunta o Orachai Makadosh, o Orachai Benatar, eu não estou entendendo. Se está em uma ordem do mais caro para o mais barato, começa com pedras preciosas, depois vai para ouro, prata e bronze, e depois tecidos. Qual que é a lógica da ordem da Torá? ouro, depois prata, depois bronze, um monte de tipos de tecidos diferentes, e por último, diz a Torá, pedras preciosas. Não tem lógica aparente nenhuma. Devia começar ou pelas pedras preciosas, diamante, safira, que eram as pedras, depois ouro, prata e bronze, e depois tecidos. Por que as pedras preciosas estão no fim? O Orachai Makadosh tem três respostas. Eu queria falar para vocês hoje duas delas, que eu acho que elas têm um denominador comum, interessante, sobre uma midá que a gente sempre fala, e vai falar Bezerata Shem no Shur de hoje. É o seguinte, o Orachai Makadosh traz, e para a primeira resposta a gente precisa de um pequeno contexto histórico, é o seguinte, na construção do Mishkan, era o sonho de qualquer instituição do mundo. Iam construir o Mishkan, de uma forma ilustrativa, fizeram um diner, fizeram um jantar, convidaram as pessoas, não somente pessoas, muito chique isso, o povo inteiro podia participar, talvez estava sentado mais para frente, quem tinha mais, mais para trás, quem tinha menos, mas todo mundo podia participar. Quem estava sentado na mesa VIP, quem estava sentado no Mizrah, no pódio, obviamente, os Nesim, os líderes das tribos, aqueles que tinham o poder econômico, e também o que que ele fala, o que que eles falavam, os 12 líderes, todo mundo falava o que, amém, que nem era, beleza, chegam para os 12 líderes, vamos começar o dinner de arrecadação para o Mishkan, e falam para eles, Habibi Adesh, quanto vocês querem doar, então, olhem que interessante, tentar escutar, como se fosse a primeira vez, que eu acho que é muito legal, que a gente aprende melhor, eles falaram, olha, quanto a gente quer doar, fizeram um consenso, um petit cometer, os 12 líderes das tribos, e falaram o seguinte, tudo o que faltar, nós vamos cobrir, pessoal, olhem que interessante, obviamente, que todo mundo que estava lá, bateu palmas, e falou, uau, tudo o que faltar, se vocês vão cobrir, o mais incrível de tudo, é que Moxhera Beno, nem falou quanto ia custar, quanto é o budget, você sabe que o budget é um milhão, tudo o que faltar, você vai cobrir, o máximo que pode faltar, é quanto? um milhão, no pior dos casos, vai dividir em 12, eu sei quanto eu vou doar, Moxhera Beno nem falou para eles, a desconto, ia sair o custo do Mishkan, todo mundo bateu palma, aí, tá bom, agora vamos para ver quanto vai faltar, a gente precisa arrecadar do resto, começaram a pegar os cartõezinhos, de quanto cada um ia doar, e a Torá conta para a gente, uau, tinha, a arrecadação passou, do número que Moxhera Beno precisava, por isso talvez está escrito na Torá, porque foi a única vez que aconteceu isso, passou do valor que precisava, nem parecia instituição judaica, não estava no vermelho, está escrito na Torá, que o valor arrecadado era Dayam Veotir, era não só o suficiente, como passou ainda, tá bom, chegou, então, o boleto para cada um, os Nessim foram para casa, esperando, o que que ia vir de boleto para eles, chega o boleto, Nassi, Shevet, Reuven, Efraim, Nashe, todas as Shvatim, Issachar, Zebulur, vem um boleto, zero, não para preencher, valor sugerido, o quanto você quiser, vem zero, e aí, não paga, senhor Kashi, a favor, não aceitar o pagamento deles, tá bom, que aconteceu então, diz o Hora Haim Akadosh, poxa vida, mas a gente quer participar da construção do Mishkan, ouro, prata, bronze, tecidos, a Bibi não tem mais, já está tudo completo, então, apareceu depois, uma oportunidade, que criaram, chamado pedras preciosas, essas pedras preciosas, foi criado, uma necessidade depois, que foi inserida no peitoral do Conegador, ou, nos ombros do Conegador, onde continham o nome, nessas pedras das tribos, inclusive, muito interessante, vale a pena aqui fazer um parênteses curioso, que os líderes das tribos, desses doze senhores muito importantes, e Tzadiki, e capazes e tudo de bom, sem dúvida, eles eram Tzadiki, o nome deles era, o título deles no crachá, está escrito nesse, líderes das tribos, chefes, príncipes das tribos, a Torá, tira a letra Yud deles, depois desse episódio, o que muda com Yud ou sem Yud, Nessim, com Yud, é aquele que, na verdade, é o chefe da tribo, mas a palavra Nassim também, é aquele que carrega, o fato de, não ser, carregar, quando tirou o Yud, foi de Nessim para Nissaim, tirou o Yud, perdeu o segundo Yud, então é aquele que é carregado, olhem que interessante, tem uma mensagem curiosa aqui, entre parênteses, olha, não pensem vocês, Nessim, a Torá está vindo ensinar a gente também, obviamente, que quando a gente participa, de algum projeto, economicamente, eu estou carregando a Torá, vocês estão sendo carregados pela Torá, por quê? Porque deep down, talvez, a Shem só mandou a parnassar para a pessoa, na primeira instância, para que ele pudesse, dentro dos limites da Lachá, obviamente, ajudar os outros, então, na verdade, a ideia que tem aqui, pessoal, é que os Nessim, ficaram um pouquinho para trás, houve, depois, criou-se uma oportunidade de doação, voltando, que as pedras deles, do Conegador, foram doadas por eles, por isso, o dinheiro do Mishkan foi construído, com o dinheiro de todo o povo, mas o povo doou tanto, que acabou superando as expectativas, de todo mundo, e os Nessim não tinham mais nem lugar, a não ser, numa outra necessidade, foi criada depois, que são as pedras preciosas, então, os Nessim ficaram, vamos dizer assim, com todo respeito a eles, que eram Tzadikim de novo, foram para a segunda divisão, está bom? Downgrade, agora, foram de AAA, talvez para BBB, está bom? Agora é interessante, pessoal, se a gente for se questionar de verdade, do fundo do coração, eu fiquei pensando de verdade, pessoal, é muito difícil essa pergunta, pensando, sendo sério consigo mesmo, qual que é o problema? De novo, esses doadores, são um sonho de qualquer instituição do mundo, Orochi Chivar, o presidente do hospital, o chefe do orfanato, o chefe da sinagoga, ele sonha com isso, o que ninguém pagar, nós completamos, qual que foi o problema disso? Diz o Orachai Makadosh, uma coisa muito interessante, pessoal, ele fala, olha, Habibi, quando se trata de Mishkan, do tabernáculo, que é o assunto, que a gente está conversando agora, sobre a construção, não existe o conceito déficit, dívida, falta, porque, olhem que interessante, pessoal, olha a observação, eu estou adicionando um pouquinho, mas assim que, talvez, a mensagem, Hashem poderia ter construído o Mishkan sozinho ou não? Óbvio que sim, ainda mais quando o Mishkan se trata do que? Da casa de Hashem, você pode falar, Hashem pode de tudo, óbvio, mas aqui é muito mais, né, aqui se trata da casa de Hashem, se Hashem quisesse do jeito dele, da forma dele, com tudo dele, ele poderia falar, trach, um estalo, o Mishkan desce, como está escrito sobre o terceiro Betamigdash, que a gente fala todos os dias na Tfilah, é um pedaço, é um passuco da Torá, o Betamigdash vai cair pronto do céu, então pergunta, por que o Mishkan não veio assim? Por que as pessoas precisam participar na construção do Mishkan? Por que o povo precisou participar? Por que o Moshe Rabbeinu pediu para o povo? Qual a resposta, pessoal? Hashem falou, óbvio que eu posso construir sozinho, ainda mais que a minha casa, talvez até ficaria feliz de alguma forma, mas tem um problema aqui, quando eu construo o Mishkan sozinho, o povo, que participação tem no Mishkan? Zero. Hashem falou, eu quero dar a oportunidade do povo participar na construção do Mishkan. Ok. Agora, pessoal, olhem que interessante, qual foi o erro? Dos Messi, qual foi o erro? Tá bom, mas eles falaram, a gente vai cobrir todo o custo sem saber qual que é o budget, é algo impressionante, e a Torá é taxativamente contra eles. Eles foram de Nessim, perderam a letra Yud, Hashem fala, olha, segunda divisão, difícil entender. Não, o contrário, eles falaram tudo que o povo não participar, nós cobrimos, eles deram a primeira oportunidade para o povo. Podia até pensar assim, os Nessim foram, muito pelo contrário, olha que interessante, se eu falo, olha, eu já vi em muitos diners de instituições, isso aqui, o pessoal fala, olha, o que for doado, eu pago, eu cubro mais metade. Todo mundo bate palmas, fala, Habibi, Abusaka'ana, você é o cara, porque aqui, esse tipo de conduta, é uma conduta que vai para trás, é negada, é segunda divisão. Talvez a resposta seja, queridos, o seguinte, se alguém chegar para um jovem, vocês podem mudar o exemplo cada um, para cada um de nós, mas é um exemplo simples, vai, se alguém chegar para um jovem, e fala para ele o seguinte, Habibi, quem quer sushi? Já vai começar a levantar da cadeira. Se você falar depois a palavra, é grátis, aí, não vai nem mais ter cadeira. Agora, ninguém vai falar, o que sobrar do sushi, é o como. Habibi, presta atenção, fiz aula de ré, sedontem, de ser bondoso, vai comer todo mundo, e se sobrar, é o como. Né? A pessoa que gosta do sushi, é nós. Se, a pessoa, talvez a Torá está falando isso para a gente, está certo que os Nessim fizeram, foi uma coisa bonita, mas olhando no total, foi ruim. Por quê? Porque se os Nessim, olhassem para a oportunidade, doar para o Mishkan, como sushi, ou como um passeio de yate, ou cada um com o sonho dele, ninguém vai falar, se sobrar, eu vou. Habibi, eu vou, se sobrar, você vai. Eu sou o primeiro. First come, first serve. ou, um exemplo mais banana ainda, quando a pessoa está na marra neca, o que ele grita? Se é que ele faz isso, primeiro no banho. Por quê? Depois que o segundo tomar, já vai ser, não sei se alguém vai conseguir tomar banho, né? Primeiro no banho. Então, ninguém fala, depois que sobrar, eu vou. Quando é uma oportunidade, a pessoa corre. Inclusive, tem um episódio que é conhecido, se não é que fique agora, do Hafez Haim, olha que interessante, não sei se eu conseguiria, se eu fosse ele, obviamente, deve ser por essa, mais uma das razões que nós não somos ele. Mas alguém chegou para o Hafez Haim e falou para ele, Rav, eu conheci tanto a reputação do senhor, que eu estou pronto aqui para ajudar a Eshivar de Aradim. O Hafez Haim ficou muito feliz, falou obrigado. Aradim, é onde o Hafez Haim morava, ou se a gente for olhar no Rav Google, hoje em dia é escrito Radun, mas, o Hafez Haim falou muito obrigado. Ele falou, Rav, eu quero doar o budget total da Eshivar. O Hafez Haim falou, não, falou ou tudo ou nada. O Hafez Haim, nada. Mas por que, Rav? Ele falou, olha, porque se você doar o valor total, é muito gentil da sua parte, muita Karatatov, mas eu tenho um compromisso com o Benesraí. Como assim? Disse o Hafez Haim para esse senhor, gentil, muito gentil, o seguinte, se você doar tudo, todo o resto, não vai ter oportunidade de participar, na manutenção de Eshivar, nos cursos de Eshivar. Eu não posso fazer isso, não depende de mim. Eu não posso tirar oportunidade dos outros. O que aconteceu com os Nessim foi a mesma coisa. Se os Nessim tivessem visto isso como oportunidade com o sushi, com o passeio de balão grátis, eu sou o primeiro no banho, não ia falar, se sobrar, eu completo tudo. apesar de ter sido nobre, ficou devendo algo muito grave e por isso que eles foram para a segunda divisão. Essa é a primeira resposta que o Hafez Haim traz. Por que as pedras preciosas estão por último? Sabe por quê? Porque os Nessim doaram depois que completou. Os primeiros a pular que falaram, olha, eu vou doar uma grama de ouro que é tudo que eu posso. Ouro primeiro, prata, bronze, tecido. as pedras preciosas valiam mais. Parece que valiam mais. Mas já que foram trazidas por último, assim, o que precisar é o completo, HaShem falou, deixa por último. Porque na minha ordem de valor, e a Torah foi escrita por HaShem, as pedras preciosas vêm por último. E a segunda, ele traz três, mas a segunda resposta que a gente vai abordar hoje, que ele traz, eu acho que as duas tem um denominador comum muito interessante, é o seguinte, olha que interessante, todas as pedras, todo o material, desculpa, todo o material usado no Mishkanon, olha o que Reduxa ele fala, foi doado pelo povo, todo, exceto um deles. O material chamado pedras preciosas, essa categoria de pedras, ou safira, diamante, pedras preciosas de verdade, caras, foram trazidas de drone. Sério? Já existia Amazon de drone? Não. Só um exemplo. Qual que era o drone de antigamente? Tinha drone? Não tinha drone no Midbar? Claro que tinha. Os Ananiakavod, as nuvens celestiais eram o drone. De onde você acha que inventaram o drone? Então, pessoal, as nuvens celestiais eram o drone da época, né? Então, Orachá Magadosh diz que as pedras preciosas foram trazidas de uma forma milagrosa pelos Ananiakavod, pelaquelas nuvens celestiais e doadas ao Mishkanon. ou seja, de acordo com a segunda resposta também, porque as pedras preciosas estão na última posição, ouro, prata, bronze, tecido, e depois de quatro versos de material que possível a doar, pedras preciosas. Orachá Magadosh, por quê? Que participação o povo teve nisso? Zero. Então, para mim, diz Hashem, quando escreveu a Torá, fica em último lugar, está lá na última, último lugar da largada. Ou seja, as duas respostas têm um denominador em comum. A falta de entusiasmo, de participação, de empolgação, ou pouco esforço do povo, dependendo de qual resposta, Hashem falou, na minha lista de valores, isso vai para o fim. Mas, Rabir, o diamante vale mais do que o ouro, diz Hashem, você tem razão. Mas, se eu quisesse diamante, eu poderia ter construído Hashem dizendo um Beto Amigdash, um Mishkanon inteiro só de diamante. O fato que eu pedi para o povo, eu quero o quê? A participação do povo. De acordo com a primeira resposta, eles falaram o que falta, eu completo, quer dizer o quê? Tá bom. Qual a empolgação que eles tiveram? Se o seu braço cheio, eu como? Ninguém fala isso. E de acordo com a segunda resposta, que as pedras vieram nas nuvens celestiais, olhem que espetacular, qual a participação do povo? Nada. Então, Hashem falou para mim, o ouro, a prata, o bronze, inclusive o algodão que foi trazido, por quem podia trazer algodão, vale mais do que as pedras preciosas. Por isso que as pedras preciosas estão atrás. Quer dizer, na ordem de Akadosh Baruch Hu, o valor do mercado, o valor da bolsa de valores, não é exatamente o mesmo valor que aparece na Toráquia do Já. Fiquei até pensando, e acompanhe junto comigo, qual é a única, não sei se já pensaram alguma vez sobre isso, eu nunca vi isso escrito, vamos escrever aqui na minha folha do Shun, então agora está escrito, está bom? Qual é a única coisa do mundo que Hashem não tem? De novo, qual a única coisa do mundo que Hashem não tem? Livre arbítrio. Está certo? Foi falado aqui, livre arbítrio. No contexto, prestem atenção, ouro ele tem, saúde ele tem, lohaleno, doenças, tudo, longevidade, tudo Hashem tem, continentes, oceanos, tudo. Pessoal, olhem que master, a única coisa do mundo que Akadosh Baruch Hu não tem, foi falado aqui, livre arbítrio, mas eu acho que é a mesma coisa, é o quê? A nossa escolha. Mesma coisa, livre arbítrio, nossa vontade. Olhem que interessante, quando alguém dá alguma coisa para Hashem, e ele dá, quando a gente fala no português, meia boca, mal dado, o que a pessoa está dando para Hashem? Óbvio que, de novo pessoal, é importante notar isso, Hashem considera 0,00001 de vontade, está certo? Mas, vamos tentar olhar um pouquinho melhor, a gente sempre quer crescer na vida. Quando alguém dá alguma coisa, assim, mal dado, tenta imaginar, óbvio que Hashem aprecia tudo de novo, mas, fala, olha, Hashem fala, eu já tenho tudo, a única coisa que você podia ter me dado Hashem, dizendo é o quê? A boa vontade, se me dá de má vontade, e Habib Hashem diz, eu tenho ouro, prata, bronze, eu tenho tudo. A única coisa que o ser humano pode dar para Hashem, é a empolgação, a vontade, o entusiasmo em fazer alguma coisa. Porque, inclusive, queridos, quando a gente coloca tufilim de manhã, por exemplo, Hashem também, o que Hashem ganha com a gente colocando tufilim? Hashem podia criar robôs, ir lá na Microsoft, criar robôs, e colocar tufilim todo dia, robô. A ideia que tem aqui é a vontade, a empolgação de fazer alguma coisa, a minha vontade Hashem não tem. Uma vez que o Kadosh Baruch Hu me criou, ele não tem a minha vontade, por causa do livre-arbítrio. A única coisa que o Kadosh Baruch Hu não tem, possivelmente, é a nossa escolha, a nossa empolgação, a nossa vibração em fazer alguma atitude. Inclusive, tem um Magmará, no tratado de Kutuvot, na página 103b, a Magmará conta o seguinte, olha o valor da vontade, Rebe, ou Rabi Uda Nasi, aquele que compilou as Mishnayot, todas as Mishnayot, quando ele faleceu, saiu uma Batkor, uma voz celestial, uma mini profecia, a gente chama de Batkor, uma profecia, assim, visível, e, falam o seguinte, todo mundo que estava no bairro de Rebe, Rabi Uda Nasi, naquele momento que ele faleceu, Muftahlo Sheuben Olamabá, essa pessoa, está garantido, no passaporte, traz o passaporte, já que o visto para o Olamabá, para o mundo, vem duro. Beleza. Continua Magmará dizendo, interessante, que havia um tintureiro lá, não sei se ele era japonês, tinha um tintureiro, que morava lá, na vizinhança de Rebe, e justo naquele dia, ele não veio, ele foi, comprar alguma maquininha, alguma coisa, um pigmento, lá para a loja dele, e naquele dia, ele não veio, o que aconteceu com aquele tintureiro? Ele escutou, que todo mundo que estava presente, tinha Olamabá, só por estar presente, junto com o Rebe presenciar, a ida de Rebe, desse mundo, para o Olamabá, então, todo mundo lá, tinha Olamabá, ele falou, mas e eu? Eu vim aqui segunda, terça, quarta, um dia que eu não vim, não tem um limite de faltas, não tem uma tolerância, então está escrito, que esse tintureiro, Agmará conta para a gente, em que eu volto, ficou muito mal, ele ficou triste demais, não vou contar o que ele fez, mas ele ficou muito chateado, vamos falar assim, tá bom? No momento que ele ficou muito, muito, muito chateado, de contar com o Mará para a gente, Yatsá Batkol, saiu uma voz e falou, o tintureiro, esse tintureiro, o que a gente aprende daqui? Diz, Ravavírdor Miller, olhem que bomba, que às vezes, no caso aqui, a vontade é igual ao ato, por quê? Porque, o Olamabá foi prometido para quem? Para quem estava presente, a chama não mudou de ideia, mas o tintureiro queria tanto estar presente, quando ele demonstrou isso, é igual que se ele estivesse presente, porque de fato, queridos, volta à nossa ideia inicial, a única coisa que o homem, a mulher, o ser humano pode dar para Hashem, é a vontade dele, o resto tudo, ou a Kadosh Baruch Hu tem? Então Hashem não tem influência sobre o nosso estado de espírito? Hashem pode ter influência sobre o estado de espírito da pessoa, óbvio, mas quando a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, ele criou o mundo de uma forma que, respondendo a pergunta, se Hashem tem influência sobre o nosso estado de espírito, que ele falou, eu não influencio, o livre-arbítrio da pessoa tem que ser sempre, 100% dela, a pessoa pode fazer a maior atrocidade do mundo, ou não, obviamente se envolver outras pessoas, Hashem tem que tomar, fazer alguma atitude, para a pessoa não passar do que outra, do que quem deveria passar por isso, ou passou por isso, se a pessoa não tinha que passar por isso, quer dizer, se eu vou machucar alguém, por exemplo, e essa pessoa não merece passar por isso, então talvez eu vou tropeçar, mas não vai acontecer um milagre, que de repente vai abrir o mar, alguma coisa, o livre-arbítrio da pessoa, ele é 100% dado nas mãos da pessoa, quando Hashem criou o mundo, ele fez um esforço, o Kaviyahol muito grande, e falou, se o homem quiser, olhar para cima, Deus me livre, e gritar bem alto, Deus não existe, não vai chover canivete sobre ele, o livre-arbítrio do homem é 100%, olhem que interessante, a única coisa que a pessoa pode oferecer, é a vontade dele, e olhem que espetacular pessoal, quando eu vi isso, eu falei, uau, de verdade, tem que colocar um babador, olhem como a Torá encaixa tudo, tem um shivá, em Brooklyn, em Nova York, chamado Torá Vadat, um dos rabanim de Torá Vadat, era chamado Rav Gedalya Shor, ele tem um livro chamado Or Gedalyao, ele fala algo nada mais, nada menos do que monumental, ele fala o seguinte, a Kedat Itzhak aconteceu ou não aconteceu? Claro que não, se a gente viu que Itzhak estava andando por aí, é impossível que a Kedat Itzhak aconteceu, agora, por que a Kedat Itzhak não aconteceu? De novo, se a Kedat Itzhak era tão importante, por que não aconteceu? Pessoal, olhem que master, olhem o que ele fala, que precioso, na verdade, eu não quero nem contar, eu vou falar para vocês, a razão que a Kedat Itzhak não foi necessária, depois, na verdade, ela era necessária, então, por que a Shem, entre aspas, mudou de ideia, de alguma forma, a razão que a Kedat Itzhak não precisou, de fato, sacrificar Itzhak, conforme a ordem de Akadosh Baruch Hu Be'apu'al, por que? Que a Kedatam Itzhak, escutem com quatro ouvidos, quando Avraham Avinu falou, eu quero muito fazer a Kedat Itzhak, para Akadosh Baruch Hu é chamado o que ele fez, por que? Porque, de novo, se a Shem quisesse a Kedat Itzhak, ele podia ter feito, pegado o Itzhak, nascido e matado, a Kedat Itzhak queria o que de Avraham Avinu? A vontade, a devoção para Akadosh Baruch Hu, no momento que Avraham Avinu tinha essa devoção máxima, diz Rav Gedal Yashor, Zichlon Lebrakha, não tem mais necessidade, então, pergunta Rav Gedal Yashor de novo, a pergunta que eu fiz faz dois minutos, a Kedat Itzhak aconteceu ou não aconteceu? Não. Claro que sim, porque a vontade de Avraham Avinu é igual o ato, foi o que a gente acabou de falar, por isso que nós falamos, inúmeras vezes nas tefilot, Akadosh Baruch Hu, lembra da Kedat Itzhak, escuta o Shofar, lembra da Kedat Itzhak, inúmeros momentos a gente fala a Shem, lembra o mérito da Kedat Itzhak, Habibi, qualquer ser humano, sem consciência, fala que a Kedat Itzhak nunca aconteceu, diz para a gente, Rav Gedal Yashor, certeza que aconteceu, porque o fato de Avraham Avinu querer sacrificar Itzhak, ao máximo, isso já é chamado para Kadosh Baruch Hu, que a Kedat Itzhak aconteceu, por isso que a Shem falou para Avraham Avinu, Alta Aslo meu mani, encosta em Avraham, Avraham Avinu falou, por favor, a Shem, deixa eu só encostar a faca nele, não, só tocar nele, a Shem falou, não, por quê? Porque a Shem falou, para mim, Habibi, você já fez a Kedat Itzhak, porque a sua vontade é igual o ma'as, é igual o ato, se eu quiser muito, amanhã eu vou no Cris, amanhã eu vou no Cris, dorme até 10 da manhã, eu não quero nada, eu ia perguntar isso, muito bem, então eu estou virando profeta, já estou lendo, acontece comigo direto, já estou lendo o pensamento de vocês, eu quero muito, eu quero muito, é que nem aquele cara que fala assim, eu quero muito sushi, ele levanta e come, não tem ninguém que quer muito sushi, ele nem fala, ele vai comer direto, agora, até onde vai isso? Simples, olhem como as coisas encaixam, que bomba, está escrito, uma pessoa, que ele quer muito fazer uma mitzvah, e a Shem faz um scanning na cabeça dele, e fala, olha, ele fez, só que tem um problema, qual o problema? choveu uma tempestade, não conseguiu sair, então, se a pessoa quis fazer uma mitzvah, e teve o imprevisto total, a Kadosh Baruch Hu considera que ele fez a mitzvah, ah, mas ele não fez, a resposta é o Shud de hoje, como assim ele não fez? para mim, maiúsculo, a Shem dizendo, claro que ele fez, porque tudo que me interessa é a vontade, todo o resto de Shem, eu já tenho, ao contrário, a vontade de uma coisa negativa, boa, ótima pergunta, e se a pessoa tiver a vontade, de uma coisa negativa, de Zagmará no mesmo lugar, no tratado de Kiddushin, nesse caso, a Shem é tão gentil, que ele não considera, isso aqui é chamado, Rahamim de Hashem, isso é piedade de Hashem, isso é uma coisa, acima da natureza, mas, a nossa ideia do Shur, ela ainda, ela ainda continua, a vontade da pessoa, é igual a uma se, a Kiddush Haq no fundo, deep down sim aconteceu, no mundo de Akkadosh Baruch Hu, e no nosso mundo também, quer dizer que, obviamente, mesmo que Israq não faleceu, como a gente explicou até agora, quer dizer, o simples fato, que uma pessoa, cumpre mitzvot, e a gente pergunta para ele, justo um jovem, perguntou isso hoje, Rabino, a gente cumpre mitzvot, porque a gente entende, ou porque a morá, o meu pai me ensinou, está preparando o Shur, já faz alguns dias, e eu falei, uau, é verdade, depende, uma pessoa com 5, 6, 10 anos de idade, talvez 15, pode ser, ele faz porque o Abba, mandou, ou a Ima ensinou, ou porque o Moré, ou a Morá, ou o Rá, ou o Rá, ou ensinaram, agora, a pergunta é o seguinte, quando eu tenho 20 anos, quando eu tenho 15, quando eu tenho 30, quando eu tenho 40, eu tenho 119 anos de vida, 120 pelo menos com saúde, pergunta para o pessoal, por que você faz tal coisa? O que ele responde? É assim, sei lá, levanta o ombro e faz assim, eu já perguntei para alguns jovens, eu gosto de fazer de vez em quando, alguns cobaias, eu não conto para ele, que são como meus cobaias, mas, Habib, por que você jejua em Yom Kippur? É, meu pai jejua, como você tem 20 anos de idade, eu fico feliz que você respeita seu pai, mas por que você jejua? Sei lá, meu pai jejua, então eu jejua, peraí, cadê a vontade de dizer alguma coisa aqui? Só porque ele faz, ele faz, eu faço, eu faço, a única coisa que eu posso dar para a Shem não é não comer, óbvio que eu não gosto de não comer, mas eu escolhi não comer, porque a galera de meu rumo andou, não porque meu pai fez, não porque a Morá me ensinou quando era pequeno, igual que na vida, a pessoa anda de velotrol, depois anda com duas rodinhas, uma rodinha, bicicleta, moto, carro, Tesla, espaçonave, o pessoal vai progredindo, nas mitzvot, não pode ser a mesma mitzvot, a mesma mitzvah, queridos, com seis anos de idade, sessenta e cento e vinte anos de idade, tem gente, queridos, no mundo físico também, que usa o tzitzit, ele no brit milah dele usava tzitzit, deram tzitzit para ele, o cara está com vinte anos de idade, quinze anos, tzitzit dele vem até aqui, até, não chega na costela dele, né, então, de novo, as mitzvot, também tem um negócio assim, se eu faço mitzvah, hoje, igual que eu uso tzitzit, de vinte anos atrás, tem alguma coisa faltando, se, eu acho que isso responde, eu já escutei muitas vezes isso, e é normal às vezes, mas um pouco tem que, a gente tem que cuidar para isso não acontecer, e tem que passar o, remédio correto, se a pessoa fala, olha, Rabino, eu estou com trinta e cinco, quarenta, não sei exatamente quando chega a crise, é mais ou menos nessa época, é, mas também vazia minhas mitzvot, eu faço mitzvot, mas não sinto nada, é verdade, porque as mitzvot próprias, a chama já tem elas, a única coisa que eu posso dar para a Cadorjo Baruchu, é a vontade com a qual eu faço, então, por exemplo, olha, eu já fui no Shabbat, falei Kabbalah Shabbat, talvez, trinta, quarenta, noventa anos de vida, eu nunca na vida senti uma Ruhani Uta, uma espiritualidade, sexta-feira à noite, peraí, está faltando alguma coisa, porque para falar, Lerra do Dei, a chama tem gravador lá em cima, ou qualquer outro que seja a melodia, quando que eu posso, cobrar de mim mesmo, sentir alguma coisa, Amidah, será que alguma vez eu terminei a Amidah, falei, ah, estava do lado de Hashem, de verdade eu senti que eu estava falando com Hashem, ou uma mulher quando acende as velas de Shabbat, ou quando faz desfilar, qualquer momento, fecha o olho, é doze segundos, é vinte e quatro, é quarenta segundos, não precisa ser horas, puxa vida, aquele momento que eu acendo as velas de Shabbat, obviamente tem que acender antes do horário, tem que ter acendido vinte segundos antes, para ter esses vinte segundos, que eu sei que não é fácil, mas é parar e falar, uau, eu estou com Hashem, essa é a nossa participação, porque de fato, sem desmerecer, Deus me livre de nenhuma mitzvah, mas as velas acesas, a Kadosh Baruch Hu pode ter sozinho, a nossa participação, é isso que conta para Kadosh Baruch Hu, Rav Dessler fala, que uma pessoa, que continua fazendo as mitzvot, igual a Mora ensinou para ele, sem nenhuma empolgação, aperta play e vai, aperta stop e para, aperta play e vai, aperta stop e para, sem vida, pessoal, isso na verdade, deixou a desejar, e é por isso que diz Rav Dessler, que vem essa crise do vazio, porque eu faço mitzvot, quando estou com uma certa idade, porque eu nunca investi em procurar ter um pouquinho de calor de verdade para fazer as mitzvot um pouquinho de entusiasmo, eu sempre lembro, meus alunos não aguentam mais me escutar, quando a Vanessa sempre falava isso, Rav Moshe Feinstein nunca encostou os ombros aqui atrás, assim na cadeira, ficou assim, desleixado, Rav Moshe Feinstein sempre, melhor dizendo, ele sempre estava correto, com os ombros aqui em cima, nunca você viu Rav Moshe Feinstein deitado na cadeira quando estudava o Magmará, eu não sei em outros momentos, eu não sei em outros momentos, não foi falado, não posso falar para vocês, mas nunca se pegou Rav Moshe Feinstein, o grande Rav Moshe Feinstein, eu acho que esse é um louvor dele, talvez seja o louvor, dentre outros, importante, porque, o que isso mostra para a gente? Quando eu estou comendo, eu não adormeço, quando eu estou jogando taula no celular, uma da manhã, eu não adormeço, quando eu abro o Magmará, depois de 30 segundos, eu bocejo 20 vezes, isso mostra, aonde está a minha vida verdadeira, pessoal, olha em que monstro, assim disse Rav Dessler para a gente, Rav Moshe Feinstein, estava sempre sentado de uma forma, correta, distinta, na cadeira, quando estudava o Magmará, talvez quando eu comia tchum, não sei se era assim, mas quando estudava o Magmará, era, por quê? Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz isso, com, cinco estrelas, e, eu acho que, já que a gente está falando de entusiasmo, empolgação, que a gente pode dar para a Shem, ter um ponto, que é super importante, é o seguinte, por que entusiasmo, é tão importante, para Kaduj Baruch Hu, fora que é a única coisa, que a gente pode dar para ele, que seja um grande riduz, que a gente falou hoje, mas, talvez a resposta, também seja, que tudo o que a gente gosta, a gente faz, com os risutos, com empolgação, se eu quero saber, o que eu gosto, e o que eu não gosto, é só ver, o que eu faço com empolgação, é simples, se uma pessoa está com sono, encostam nele, para alguma coisa que ele precisa fazer, o que ele gosta de fazer, ele vai acordar imediatamente, tudo o que eu gosto, a pessoa acorda, inclusive, pessoal, a pessoa está dormindo, ele fala, mas eu acordei, primeiro a gente está morrendo de fome, a bebê se acordou para comer, sim, por que não, quer dizer, se a pessoa pode estar, mas, chegou acabada, não existe isso, queridos, quando a pessoa, tem alguma coisa que ele quer, ele é capaz de levantar da cama, ou seja, a empolgação, demonstra o quanto, a gente valoriza a coisa, ou seja, se eu preciso, fazer alguma coisa arrastada, o que isso fala, o que isso fala sobre mim, que é isso que eu não gosto, todo dia que eu vou para a escola, eu vou arrastado, tarefa difícil, difícil um jovem todo dia para a escola, cansa, alguns dias eu vou arrastado, normal, porque todo mundo é ser humano, mas, tudo que eu faço arrastado, é porque eu não gosto, tem remédio, não sei, não é assunto de hoje, mas, eu estou falando só o inverso, como que eu sei do que eu gosto, é só olhar onde está a minha empolgação, por isso que entusiasmo, é um sinal de vida, de desejo, de curtir, de ir para frente, agora, e se eu não gosto, pessoal, se eu não gosto, e, olhem que interessante, uma pessoa quando ele não gosta de uma coisa, ele fica completamente apático, aquilo frio, olhem que bomba, qual é o único termo que a Hashem fala, sobre o pior povo do mundo, que tem uma mitzvah, se soubéssemos quem ele é, não sabemos, de Anikila, Amalek, qual o único termo, o único adjetivo que a Hashem fala, para a gente sobre esse povo, Kar, frio, Asher, Kar, Echabadeh, Kar, gelado, o único adjetivo que tem, sobre Amalek, que é o símbolo do pior, é frio, é apatia, é falta de vida, é isso mesmo, agora, tá bom, e, olha, olha o que que é indiferença, me permitam, olhem o que que é indiferença, queridos, tem um urache de uma palavra, que para mim, esse é o urache mais, extravagante da Torá inteira, quando o povo está saindo do Egito, Makat Bechorot, últimas das dez pragas, tá escrito, que, para mim, as tuas leis, Sirashi Komun Rashi, raza kabaru, rabihani amena kashau eiro, pô, para mim, uuuh, de tirar o chapéu, tá escrito que Paró, levantou no meio da noite, para procurar, cadê, Moshe e Aharon, para falar para eles, olha, Rabibi, vai embora, está todo mundo morrendo, eu tenho medo de eu morrer, disse Paró, o que que Irashi fala, que Paró levantou, diz Rashi, uma palavra, mimitato, da cama dele, o que que Irashi vai ensinar para a gente, quanto apático a pessoa pode ser, Paró passou por nove milagres, nove meses de milagres ininterruptos, o que que ele fez em Makat Bechorot, foi dormir, vaiá com Paró, mimitato, como que ele foi dormir, a pessoa que é apática, não existe a pergunta como, a pessoa que é fria, ao contrário de entusiasmo, não existe como, para mim, esse é o Rashi mais monstro que tem na Torá, vaiá com Paró, diz Rashi, da onde ele levantou, da cama dele, algo impressionante, agora, tá bom, o que que eu faço, como que eu faço, então, o Lema Acer, a gente sempre fala no Shur, para ficar prático, como que eu faço para ser entusiasmo, para ter entusiasmo na minha vida, eu não gosto, não sei lá, não tem entusiasmo, eu, na verdade, Ramim contou para a gente, não o que eu acho, mas Ramim contou para a gente, eu também acho, porque a gente aprende, realmente, acaba achando assim, vai tudo, de acordo com a Torá, e a psicologia, talvez, também hoje em dia, de fora para dentro, eu não tenho muito, muita mão, dentro do meu coração, eu tenho muito mais mão, muito mais sensibilidade, sensibilidade de fora, eu posso gargalhar, para ficar feliz, eu posso ficar reclamando, para ficar triste, se eu agir com empolgação, com entusiasmo, de forma artificial, uma, duas, dez, vinte vezes, são alguns livros, da nossa literatura judaica, que dizem, que vai de fora, para dentro, mas eu não tenho empolgação, pula, Habib, começa a pular, você vai ter empolgação, quando o personal, vem em casa, e manda fazer vinte polichinelos, se é que você faz dez, pelo menos, então, aqueles dez, tem que ter uma vida, senão não sai do chão, é fazer polichinelo, com alguma coisa, com algumas mitzvot, isso vai de fora, para dentro, e tem mais um conceito, importante aqui, queridos, que vale a atenção, todo Yudi, tem que ter uma mitzvah, que essa mitzvah, ninguém tira dele, é uma mitzvah, que essa mitzvah, é o meu show, cada pessoa, gosta de alguma coisa, todos nós, temos que ter uma mitzvah, que essa mitzvah, ninguém tira de mim, inclusive, Agmará fala, no tratado de Shabbat, na página 118b, Rav Nachman, por exemplo, ele fala o seguinte, certeza, eu vou ser recompensado, por ter comido, três refeições no Shabbat, Rav Nachman, não colocava, por que ele falou, eu vou ser recompensado, por três segundos no Shabbat, era a viúda, falou, eu vou ser recompensado, porque, eu fiz tefilá com Kavaná, rezei com calma, direito, concentrado, ele não, Rav Nachman não fazia um Kipur, não estudava a Torá, Rav Nachman me explicam para a gente, que eles escolheram uma mitzvah, que essa mitzvah, é a mitzvah, seis estrelas, as outras são cinco, provavelmente, mas essa é a mitzvah, seis estrelas, todo Yudi, tem que ter uma mitzvah, em especial, que essa mitzvah, em especial não, uma, uma mitzvah, que essa mitzvah é minha mitzvah, e dessa daqui, é minha mitzvah, eu gosto dessa mitzvah, cada um gosta de outra, em especial, e a Shem criou a gente assim, é espetacular isso, e, primeiro passo, a gente falou, vai de fora para dentro, segundo, escolha uma mitzvah, e, o terceiro passo, pessoal, quando se fala de entusiasmo, é o seguinte, uma das coisas mais interessantes, ótimas e piores, na vida, a gente se acostuma, com, tudo, tem um livro, eu demorei para achar, eu tive que ir em algumas livrarias, tem um, tem outros, em muitos idiomas, tem um psicólogo, que passou pelos campos, chamado Viktor Frankl, é um pessoa muito inteligente, e, não que precisa da nossa cama, mas é bom a gente saber isso, e ele conta no livro dele, que, a dificuldade dele dormir, naquela, madeira, que ele falou que nem pode chamar de cama, na primeira noite, é muito difícil, sem travesseiro, lotada, com gemidos, luzes apagadas, era algo amedrontador, dizia ele, nove pessoas, dormindo naquele mesmo quadradinho, ninguém podia se mexer, e disse ele, no inverno, quando a gente chegou lá, nós tínhamos dois cobertores, para nove pessoas, e ai de quem ousasse, o sapato, como o travesseiro, porque se qualquer, policial, vesse isso, a pessoa era morta, de imediato, então ninguém ousava, não tinha nem como encontrar, uma posição, para dormir, só que ele falou, muito interessante, que em um ou dois dias, não tinha mais questão, estava todo mundo, dormindo, naqueles mesmos centímetros, com aqueles mesmos, dois cobertores, com aquelas mesmas, nove pessoas na cama, como é possível, disse Viktor Frankl, a pessoa é capaz, de se acostumar com tudo, mesmo com a coisa, mais difícil do mundo, e já que é assim, a gente se acostuma, com tudo pessoal, é normal isso, mas eu acho, que se a gente lembrar, o quanto algumas pessoas, fizeram para ter, o que a gente tem, talvez tinha que pular, de verdade, de alegria pessoal, eu talvez já falei, para vocês uma vez, mas eu preciso, sempre repetir isso, eu disse em alguns lugares, tinha um set, um set eu digo, um garfo, uma faca, uma colher, e um prato de carne, um garfo, uma faca, e uma colher, e um prato de leite, para a família inteira, inteira, hoje em dia, tem prato de carne, prato de leite, prato de Shabbat, prato de Pesach, prato de Sukkot, prato de Purim, prato, pessoal, imagine, tinha um prato, não podia fazer a seudar, a revisão de Shabbat, todo mundo junto, comia um, lavava o prato, passava para o outro, ter prato, é um zehut, é de verdade, é vibrar, é vibrar, por ser um yodi, olha o que sei yodi, é um monte de responsabilidades, eu concordo com você, mas quantas vezes, queridos, as pessoas queriam ser yodi, e tinham que ser yodi, dentro de um bueiro, porque fora, se alguém visse, eles eram mortos, é um zehut isso, isso merece uma empolgação, tem que não se acostumar com tudo, de verdade, o Reb de Zantz conta, no livro dele, tem um livro espetacular, pessoal, todo mundo tem que ler, o livro do Reb de Zantz, quando ele passou pela guerra, ele conta que um dos dilemas dele, pessoal, olha o mérito que a gente tem, Shabbat, uma vez, Shabbat, uma vez, ah, ele tinha um pedaço de pão, ele tinha um dilema, será que eu como, esse um pedaço de pão, para não jejuar no Shabbat, no Shabbat não se pode jejuar, ou, por outro lado, é melhor não comer, por que não comer? Porque eu não tenho água, para fazer, em tilat yadai, será que é melhor comer, sem netilat yadai, para não jejuar, ou por outro lado, é melhor nem comer, porque eu não posso comer pão, sem fazer netilat yadai, naquela época, diga-se de passagem, o garçom, era um poceca, que falava que todo pão, era mezonote, mas olhem que interessante, pessoal, o pão é mezonote, olha que interessante, eu quero, é amuti, então não vou, desculpa, pão é amuti, então não como, olha que interessante, ficou na dúvida, não sei qual foi a decisão dele, mas o dilema dele é, pessoal, olha o zerrut, de poder fazer netilat yadai, para comer um pão, é verdade, e deep down, galerinha, com isso a gente, vai no nosso estágio final do Shiur, todo mundo, a gente tem milhares de vontades dentro da gente, e a gente de verdade, quando quer alguma coisa, ninguém para a gente, não vou contar para vocês sobre Einstein, não vou contar para vocês como descobriram a lâmpada, o telefone, mas um episódio bem simples e banal, vou contar para vocês, como a gente vê, como que a gente tem vida de verdade dentro da gente, quanto a gente quer, minha filha me contou, que ela mora em Israel, minha filha Leia, e ela me contou o seguinte, Abba, isso aí aconteceu com minha amiga, eu falei que, ela estava com três filhos, ela não anda com o babá, e toda a entourage, só a mãe, com três filhos, e de repente, os filhos entraram no Raqevet, metrô, e a porta fechou, e a mãe ficou fora com quem? Axé, os três filhos dentro, o que uma mãe faz nesse momento? Eu falei, uau, já tinha acontecido a história, eu falei, Leia, o que aconteceu? Ela falou, Abba, o que aconteceu? Eu falei, não sei, ela pegou o próximo metrô, ela falou, claro que não, Abba, uma mãe vai esperar o próximo metrô, eu falei, o que ela fez? Ela correu até a próxima estação, para pegar os filhos na próxima estação, com uma pessoa muito gentil, que estava esperando ela fora, na próxima estação, imaginando que a mãe ia chegar até lá, não chegou junto com o trem, porque era uma história de ficção, mas quase junto, pessoal, um ser humano, quando quer alguma coisa, tem vontade, quase com um pulo, chega até a lua, tem gente que é ao contrário, alguém me contou, é verdadeiro, não vou falar quem, ele falou assim, falou assim, olha, eu tenho um colega, que ele só compra pijama com bolso, falei, pulo com A, ele falou, para nem precisar tirar o controle remoto do bolso, para não apertar o botão, para não esticar a mão, então o pijama tem que sempre ter bolso, para sempre dar controle remoto, não precisar, esticar a mão, pessoal, é o cúmulo da preguiça, e com essa história nós terminamos com empolgação total, história verdadeira, história se passa em 2008, havia um jovem, a história verdadeira e o nome também, por isso que eu não vou falar sobre o nome, um menino chamado Brian, nos Estados Unidos, ele estava estudando, e estava em um centro de estudo, de aproximação, estava estudando, estudando, e o professor dele viu que, alguns acendiam, outros não, esse menino não estava indo muito para frente, até que o professor falou o seguinte, olha, três anos depois, eu quero, como missão, esquentar o coração desse menino, de alguma forma, então ele falou, três anos depois, em 2011, eu vou levar esse menino, ou com alguns outros meninos, que, vamos dizer, entre aspas, merecem, mesmo que esse Brian não merece, para Israel, aquela viagem na faixa, paga 100 dólares, e fica lá um mês, e come, bebe, etc, e tal, é uma instituição, que esse, coordena, chamada Meor, beleza, levou os adultos, quer dizer, esses jovens, adultos, assim, 18, 19, 20 anos, passar 10 dias em Israel, para ter alguma certa ligação, com alguma coisa de espiritualidade, então, no fim da viagem, eles sentavam em roda, e cada um dava o parecer dele, da viagem, alguns falavam, olha, eu quero mudar isso, quero fazer isso, e tal, e aí, chegou a vez de Brian, e falou, olha, eu, também quero fazer alguma coisa, todo mundo vai fazer, pega a mão, não fazer, eu também quero escolher alguma coisa, para fazer, aí, falavam para ele, o que você escolheu, tudo que você viu, a gente participou a semana, Tfilim, falou não, Shabbat, não, o que você quer? falou, olha, eu não vi ninguém aqui, fazer isso, mas eu vi um pessoal, usando uma roupinha, com os fiozinhos para fora, tzit, então, eu recebi sobre mim, usar tzitzit, falavam para ele, Habibi, tzitzit é o dia inteiro, você coloca um minuto e tira, tzitzit é muito difícil, falaram, olha, eu decidi usar tzitzit, eu vou usar tzitzit aqui para frente, Brian volta para os Estados Unidos, Israel para os Estados Unidos, ele chega em Nova York, ele volta para casa, e, ele chega um pouquinho antes de Shabbat, então, antes de Shabbat, ele fala para a mãe dele, eu quero ir para a sinagoga, eu fui no Cótel, eu vi que é o Cótel, eu vi a perda, eu quero ir para a sinagoga, a mãe dele fala para ele, olha, a sinagoga que eu costumo ir, vem comigo, aí ele fala, mãe, esse tipo de sinagoga, depois do que eu não estou pronto de ir, não que eu váia muito na sinagoga, nem pretendo muitas vezes, mas hoje eu quero ir em lembrança, ao muro das lamentações, que eu vi em Israel, então a mãe fala, então vamos em outra sinagoga, tem que ser uma ortodoxa, então a mãe falou, tá bom, vou te levar, eles entram em um outro Betacneset, perto da casa deles, não o que a mãe frequentava, e o menino está andando, e ele vê na parede, algo que faz ele parar, o nome do avô dele, o que é isso mãe? você nunca me contou, que o vovô, participou de uma sinagoga, que ele ajudou na construção, a mãe fala para ele, é verdade, nunca te contei, e os dois estavam parados, olhando a placa, passou um senhor, de bastante idade, do lado, e ficou olhando para ele, ele falou, olha, aconteceu alguma coisa com você, eu sou aqui da sinagoga, ele falou, não, a gente está olhando essa placa, que é do meu avô, ele falou, seu avô? ele falou, sim, eu conheci ele, ele falou, sério, me conta alguma coisa, sobre seu avô? perguntando o Brian, para esse senhor no CNIS, falou, seu senhor, ele é uma pessoa muito especial, ele gostava muito das pessoas, ele falou, tá bom, todo mundo falou isso, mas, tem alguma coisa mais específica, do meu avô? fala assim, a mitzvah de tzitzit, o seu avô, era um homem, que fazia tudo, por uma mitzvah, pela mitzvah de tzitzit, quando ele via algum jovem, ele tinha alguma forma de ajudar, de dar um tzitzit, de explicar, era trazer gente para falar tzitzit, era doar tzitzit, era explicar a mitzvah de tzitzit, olhavam para o seu avô, parecia um tzitzit ambulante, ninguém aguentava mais, escutar a palavra tzitzit dele, era só tzitzit, o dia inteiro, e cada vez que alguém, usava um tzitzit, que ainda não estava usando antes, seu avô incentivava, seu avô sorria, como uma criança, aí, esse neto, começou, a ficar pálido, e começou a lacrimejar um pouquinho, então, o senhor está contando para ele, ele falou, Rabeu, me desculpa, se eu falei alguma coisa, fora do lugar, ele falou, não, você não falou nada, e queridos, o resto é história, o menino falou, uau, eu escolhi a mitzvah tzitzit, por quê? O fato que meu avô fazia, qual a conexão? Olha aqui que vale uma mitzvah com entusiasmo, e com essa frase a gente termina, o Midrash Shabbat conta para a gente o seguinte, pessoal, Mishekibela Latzmola Sot Mitzvah, uma pessoa que recebeu o sobricide, fazer uma mitzvah, seis estrelas Dubai, caprichada, em outra mitzvah posseket mi beto, aquela mitzvah nunca mais cessará de valer, de ter, de ser feita na casa dele, história concretizada de avô para filho, nem sei por que eu escolhi a mitzvah tzitzit, acha que não sabe, mas é a promessa do Midrash, que em vez de Adashem, a gente possa procurar entusiasmo, vai de fora para dentro, escolher uma mitzvah, queridos, achar o contrário de frieza, de vida, e se acostumar com coisas boas, e sermos pessoas empolgadas, que é a coisa mais deliciosa dentro da vida, e também dentro de Trói o Midzvot. Boa noite.